Você é uma daquelas pessoas que acha que os direitos dos trabalhadores aqui na Austrália é melhor ou igual no Brasil? O que você vai nos dizer sobre isso? E aqui está ela, nossa convidada de hoje, Catarina Greenlee! Ela é uma contadora e tax agent, inclusive é minha, né? Minha contadora, por isso que eu trouxe ela aqui, que é a mulher de minha confiança, amigas de mais de 15 anos, né? Obrigada, é verdade. Sabe tudo, quanto eu ganhei, quanto eu ganho agora. Está esperando eu ver como eu vou ganhar no futuro, não é não, Catarina? Muito dinheiro. Está abençoada. Ai, Catarina, hoje vai tirar todas as nossas dúvidas do que a gente precisa saber sobre o direito dos trabalhadores, hein? Verdade. Mas antes de mais nada, eu já gostaria de saber se você está aqui inscrito no canal, porque se você gosta de qualquer assunto sobre Austrália, então você já se inscreve no canal e também aproveita, já segue aqui a Catarina nas redes sociais dela, tá bom? Agora, vamos ao que interessa, certo? Certo. Nós brasileiros que viemos do Brasil, tínhamos tantos direitos, né? Dos trabalhadores no Brasil. Aí chega aqui na Austrália, as coisas são bem diferentes. Conta pra gente quais são as diferenças principais, assim, dos trabalhadores. O buraco aqui é bem mais embaixo, né? Aqui não tem aqueles vales de alimentação, vale transporte, vale disso, vale daquilo. Os benefícios aqui são bem simples, na verdade. Existem algumas empresas maiores que oferecem benefícios corporativos um pouco maiores, que incluem no salário allowances, que seria mais ou menos o equivalente aos vales, né? Mas não é muito comum e depende muito da ocupação, né? Depende muito do trabalho que tá sendo executado e da indústria que você tá trabalhando também. Algumas indústrias têm regras diferentes de outras, dependendo da ocupação. Então, é bem mais simples do que no Brasil. Sim, bem simples, porque não tem quase benefício. Então, é bem simples. É, é estruturado de maneira diferente, né? Ah, entendi. Eu acho que o salário aqui é muito maior, claro, o custo de vida é maior, mas ele já incorpora todos esses custos que no Brasil você ganha a mais, que esses custos vão, na verdade, pro empregador no Brasil. E aqui não, aqui o empregador já inclui nesse salário quem gasta o funcionário na descrição dele. Entendi. Existem dois tipos de empregos na Austrália. Um é o permanente e o outro é o casual. O funcionário permanente, ele pode ter as horas deles fixadas como full time, integral. Integral, isso. E ele pode ser part time, o que significa meio período. Mas aqui, o meio período não significa que você vai trabalhar só de manhã ou só de tarde. Ele só significa que você vai trabalhar menos horas do que o funcionário integral. Exato, porque a pessoa pode trabalhar dois dias por semana, e ela vai trabalhar das nove às seis da tarde. Então, parece que ela está trabalhando integral, mas ela não está, porque ela só está trabalhando dois dias ao invés de cinco dias por semana ou quatro, que seria o integral, correto? Correto. E na Austrália também não se mede a carga horária pelo número de dias, mas sim pelo número de horas. Então, o full time employee, ele é um funcionário permanente, e ele pode trabalhar no máximo 38 horas na semana. O que não necessariamente quer dizer que ele vai trabalhar somente cinco dias. Ele pode espalhar as 38 horas dele dentro daquela semana, desde que ele não passe das 38 horas. E o funcionário que não é full time, que não é período integral, quando ele é part time, simplesmente significa que ele trabalha menos que 38 horas. Ah, não importa se é 35 horas. Pode ser 35 horas, pode ser... Aí é part time. Mas o part time, ele tem um agreement no contrato dele com o patrão, de um mínimo de horas. Esse mínimo tem que ser providenciado, pode ser duas, pode ser quatro horas, pode ser dez horas. Ele pode trabalhar a mais, mas o patrão não pode dar menos do que esse número de horas para ele. Entende. Ele tem um número de horas garantido. No contrato. No contrato, por semana. Esse é o part time employee. Os direitos do funcionário permanente, seja part time ou seja full time, é que eles têm direito a férias pagas. E sick leave, que no Brasil... Não existe, né? O sick leave no Brasil. Mas o sick leave aqui quer dizer que quando você não está se sentindo bem, você está doente, ou você tem que cuidar de alguém que depende de você, no caso de uma mãe, tem que cuidar do filho, isso é considerado sick leave. O sick leave e o annual leave são direitos do trabalhador permanente. Se você é funcionário full time, período integral, você tem direito a 20 dias no ano de férias e 10 dias de sick leave. Então, soma 30 dias, mas... Ah, entendi. É. Os dias de sick leave, eles não acumulam todo ano. A maioria das empresas dão 10 dias por ano e no final daquele ano, eles dão um reset e começam novamente no ano seguinte. Entendi. Mas tem empresas que continuam acumulando. Entendi. O annual leave e o sick leave, ele vai sendo acumulado à medida que a pessoa vai trabalhando. Então, ele é calculado com base nas horas. Então, o funcionário que é part time, ele também acumula, mas é proporcional. Ah, tá. Agora, o sick leave não influi no annual leave, a menos que você esteja doente, já tenha usado todo o seu sick leave. Entendi. Aí, você pode usar o teu annual leave, só que aí vai reduzir o teu annual leave. Não! Não! Uma coisa que é interessante é que o sick leave, algumas empresas não requerem o medical certificate do médico pra dizer que tá doente. Algumas empresas são um pouco flexíveis e contam com a sua palavra. Você fala que não tá bem, elas vão te pagar o sick leave. Mas tem outras que não. Então, é o direito do patrão pedir o certificado. Ótimo. O que? O superannuation, fundo de garantia, também é um benefício do full time e do part time, né? E do casual também. Casual também. Ótimo. Qualquer funcionário tem direito a superannuation. E ele é pago on top do salário. Ele não é incluído no salário, ele não é deduzido do seu salário. Ele é pago em cima do seu salário. é um custo do patrão, do empregador. Não é um custo do funcionário. Agora, conta o resto. Tem muito mais benefício? Vai, conta pra gente. Tem outros benefícios. Vai, quer muita coisa. Eu tô tentando achar os benefícios, gente, porque não tem quase nada. Os outros benefícios que você pode ter, se você tem um trabalho numa empresa maior, mais corporativa, ou uma empresa internacional, eles têm muitos benefícios pro funcionário, mas é de uma maneira geral, de uma maneira muito individual. Não é por lei, né? Não é a lei. Não é a Austrália que exige, como assim, no Brasil tem leis trabalhistas que exigem esses benefícios, né? São tudo extra que a empresa quis dar. Tipo, Google, IBM, ela tá falando assim de grandes empresas. Que tem muitos benefícios dentro da estrutura deles. No prédio, às vezes, né? Tem ginástica, tem academia, tem... Restaurantes de graça. Mas aí, é da parte do empregador. Isso não tem nada a ver com a legislação trabalhista. Algumas empresas oferecem, dentro do pacote de salário, alguns benefícios, como health insurance, né? O seguro de saúde. Oferecem o carro, né? Se você precisa do carro pra trabalhar. Eles oferecem o benefício do carro. Mas isso é uma questão de contrato, uma questão de negociação. E, geralmente, posições um pouco mais administrativas, né? Mais de trabalho de escritório. Quem trabalha com vendas acaba tendo alguns benefícios assim. Mas tudo, Márcia, tudo depende da indústria. Então, assim, é muito importante saber a diferença. Por exemplo, a indústria de labor, de building and construction, tem várias coisas específicas dessa profissão, dessa indústria. E ali dentro, tem toda uma classificação de mínimo, salário mínimo, de carga horária, e de alguns outros benefícios que são consequentes. São bem regulamentados, né? Bem regulamentadas. Aqui se chama Union, né? O sindicato do Brasil, aqui se chama Union. Funciona, basicamente, mais ou menos, como o Brasil. Eles regulamentam. Mas dentro de cada indústria tem ali as suas regrinhas, que é importante entender. A hospitality, indústrias, restaurantes e cafés, também tem algumas regrinhas com relação a break, né? A horário de almoço, a horário de descanso. Ah, é verdade. Dependendo da profissão. Quando eu trabalhava na loja, no shopping, como a gente não podia sentar, a gente, quando tinha horas muito longas, não era sempre, porque eu era casual, que daqui a pouco a gente entra no casual. Então, como eu era casual, eu tinha horas, poucas horas por dia, mas às vezes era época de Natal, a gente tinha horas muito longas, aí mudava tudo. Tinha 15 minutos de break, a gente tinha que pegar, era obrigado, pra sentar, pra tomar um café, pra esparecer, e depois o horário do break, do almoço, que era o normal, que todo mundo tem. E também, quando eu tinha muito poucas horas, nem o horário do almoço eu podia fazer, né? Porque você vai lá trabalhar quatro horinhas e fala, minha filha, já come antes ou depois, né? Então, todos esses regulamentos com relação, se você tem dúvida com relação ao horário de almoço, ao break da manhã, né? O morning tea break, o afternoon tea break, tudo vai depender da carga horária trabalhada naquele dia, vai depender da indústria que você tá trabalhando, e etc. Mas legal eu mencionar pra vocês que tem dúvida sobre os seus direitos, se está sendo cumprido ou não, é entrar em contato com o Fair Work Australia, eles têm um hotline, você liga lá e pergunta, meu patrão tá fazendo isso, minha empresa não estou, né? Não tô certo que isso está correto. Você pode ligar lá e perguntar, sem se identificar, Muito bom! Sem dobbing em ninguém, nem getting in trouble, mas só pra verificar se os seus direitos são. Excelente! Quais são os direitos de um funcionário casual? Casual. O casual, ele não tem direito a férias e não tem direito a ciclívio. Só diminuiu, piorou o negócio, né? Porém, não é tão ruim assim não, porque o que acontece, o casual, ele ganha, o salário mínimo daquela indústria ou da ocupação que você tá trabalhando é um salário mínimo, é um salário base. Geralmente, o funcionário permanente, né? O full-time ou part-time, ele ganha aquele salário base. Mas o casual ganha 25% a mais. Ótimo! Então, isso se chama casual loading. E ele existe justamente pra compensar o annual leave e o ciclívio que a pessoa não tem direito. Entendi. E também, assim, o 25% a mais, ele não é só pra compensar o annual leave e o ciclívio, mas é pra compensar a falta de segurança no shift, porque pode ser cancelado, você não tem aquela hora fixa toda semana, pode ser que uma semana não tenha, pode ser que na outra semana tenha. Então, esses 25% compensam, entendeu? O fato de essa posição não ser permanente, não ser garantida. não tem direito de férias, não tem direito de ciclívio. A única diferença é essa. São os leaves que não tem direito e o loading, que é bom, né? E ser flexível nos horários também, né? Exato. Mas também ser flexível quando você é o patrão também é. Por exemplo, o que seria de direito do funcionário de cancelamento de hora? Porque eu sendo casual, eu tô correndo risco do meu chefe me cancelar qualquer hora, né? Olha, a lei é bem injusta nesse sentido. É de uma a duas horas antes do shift, você pode receber uma ligação cancelando. Mas dependendo da profissão e da indústria, depois que você chega lá, eles têm que te pagar um mínimo de hora. Você não pode chegar lá a trabalhar meia hora e ele te mandar embora. Existe um mínimo que tem que ser trabalhado. Quando você trabalha durante a semana, você recebe a tua base rate, né? O teu salário mínimo ali. Mas quando você trabalha domingo ou em feriados, existe uma penalização que o patrão obrigada, a empresa obrigada a pagar pro funcionário. E ela depende do award, depende do contrato, não aplica pra todo mundo. Quem é full time às vezes tem como condição do contrato de ter que trabalhar sem essa loading, sem ter esse benefício do public holiday e do Sunday. Mas não assina esse contrato, não. Mas é bom saber quando você vai assinar o teu contrato de verificar isso. E é muito interessante. E se você trabalha mais do que 38 horas na semana, ou se você trabalha após um certo horário, dependendo de novo da indústria que você está, você recebe overtime. Então, é bem importante você estar bem claro dos seus direitos. Se você está trabalhando umas horas malucas, uns dias, trabalha final de semana, trabalha feriado, dá uma investigada, vê o que o teu contrato fala. Se tiver em dúvida, entre em contato com o Fair Work. E isso é bem comum, porque, por exemplo, tem muitos estudantes que começam trabalhando aqui e estocando supermercado à noite. Então, eles já ganham extras. Ganham um pouco a mais do que a hora normal. Então, muita gente gosta de trabalhar, né? Quem está chegando aqui a fazer dinheiro rápido, quer trabalhar à noite, mercado, estocando as prateleiras, quer trabalhar em bolso de gasolina, né? 24 horas. Isso. Tem também aqueles pessoas de tráfico, né? Os traffic controllers, eu ouvi de eles ganham muito bem. Ganham muito bem, porque é durante a noite. É, muita gente trabalha durante a noite. Então, assim, se é fora do horário normal de business hours, que geralmente é entre 8 e 6, né? Se é fora desse horário, é legal dar uma investigada para ver se tem direito à penalty. Ótimo. E no feriado e no domingo, quanto que é a mais que eles ganham? Também depende do award? Depende do award, depende do contrato, mas via de praxe, domingo, é 50% a mais. Uau, por hora, gente. Por hora. É muito bom trabalhar no domingo. É, e o public holiday geralmente é double, quer dizer, você ganha o dobro. Então, é... Por exemplo, se você está ganhando o mínimo por hora, que é 20, quase 20 por hora, se você trabalhar no feriado, você ganha 40 por hora. É muito dinheiro. Mas a maioria dos contratos de gerência não permitem essa penalty, já está incluído no contrato. Então, é muito importante verificar o contrato. Aliás... Isso, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Isso, quando você começa um emprego com a carteira assinada, que é o que a gente diz no Brasil, né? Você é registrado, tem três coisas que você é obrigado a fornecer para o teu patrão para confirmar que você realmente está tendo a tua carteira registrada. E poder buscar os seus direitos caso dê alguma coisa errada. Então, assim, existe um kit que você tem que receber do teu patrão, pode ser online, não precisa ser no papel, mas ele inclui o contrato de employment que vai dizer o valor da sua hora ou o valor do seu salário por ano. Eles podem usar qualquer um dos métodos. O número de horas que você vai trabalhar por semana, o tipo de employment, se você é casual, se você é permanente, full-time ou part-time. Isso. E vai incluir essas coisas extras que a gente falou. Exatamente. Probation period, a maioria dos contratos tem um tempo de probation, quer dizer, se for três meses ou seis meses, eles podem te dizer não deu certo ou você também pode dizer não gostei e sai fora e não tem problema algum. Mas é muito importante. O contrato é a primeira. A segunda coisa é o Tax File Number Declaration. É um formulário oficial do governo que você tem que colocar o número do teu Tax File Number. E aí você coloca ali algumas outras perguntinhas que até um dia a gente pode fazer outro vídeo separado sobre como responder cada uma das perguntas. Ótimo! Já coloca aí embaixo hashtag Volta Catarina! mas ele ensina o quanto que vai ser reduzido de imposto na fonte, quanto que você vai receber no teu salário no final da semana e etc. Então o Tax File Number Declaration é muito importante. E por último, o Super Annuation Form. O que acontece? O Super Annuation é o fundo de garantia. A gente já deu uma explicada sobre isso. Existe um formulário que você tem que dar para o seu patrão com os detalhes do teu Super Fund. Se você já teve um emprego na Austrália, você tem um Super Annuation Fund na Austrália. Você tem que dar o número do Fund e o número do teu Membership, né? Da sua inscrição com aquele Fund. Se você nunca trabalhou na Austrália e não tem, você pode fazer um, escolher um Super Fund e fazer, ou você pode pedir para o teu empregador organizar isso para você. Isso, ótimo! Então essas três coisas super importantes. O contrato, a papelada do Tax File Number e a papelada do Super Annuation. no seu fundo de garantia, tá bom? Não se esqueçam, porque é no seu contrato que você vai ter escrito os seus direitos de trabalhador, tá bom? Então se você não tem o contrato, eles podem alegar o que quiserem, tá bom? E é muito importante preencher, assinar os documentos e ficar com uma cópia, né? Porque se você entrega tudo para o teu empregador e depois há uma disputa, você não tem como provar. Ai, muito obrigada, Catarina! Gente, se vocês gostaram da Catarina, coloca aí hashtag Volta a Catarina porque tem muita informação que ela precisa nos dar. Muito obrigada pela sua ajuda e expertise aqui para enriquecer o nosso canal, né? Prazer em mim, eu adoro. Então se vocês quiserem mais informação, por favor, sigam a Catarina aqui no Instagram, no Facebook, tá bom? Me siga também nas minhas redes sociais e não se esqueça, todos os profissionais que vocês precisam da minha confiança, os dados estão aqui embaixo no inbox de informação. contadora, agente de imigração, agente de intercâmbio, até passagens mais baratas ou consultoria comigo, tá bom? É só clicar aqui embaixo, os dados estão todos lá e a gente tem todos os profissionais aqui de muito sucesso para te ajudar na sua vida aqui na Austrália, certo? Certo! Então tá bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!